Olá, bem-vindos ao canal Coisas da Nath e hoje eu vou ensinar duas peças pra você, duas em uma aqui, com o material que a gente vai reaproveitar de latinha. Então, bora lá comigo? Na verdade a gente vai usar duas latas, né? Essa daqui da batatinha, essa daqui é menorzinha. E foi um desafio que eu fiz pras meninas lá no Instagram Coisas da Nath. Desafiei elas a me desafiarem, né? Pedir sugestões do que eu poderia trazer aqui, uma brincadeira que a gente fez lá. E a que eu escolhi foi o desafio de utilizar uma embalagem que seria jogada fora e aproveitar pra fazer algo criativo. Vou começar pela base. A base vai estar com molde pra você, junto com o molde das corujinhas. E essa base aqui tem 5 milímetros, é EVA de 5 milímetros, tem lá no site do Magazine do EVA. E eu tô usando o de poá amarelinho, marrom com amarelinho. E aí eu vou usar a cola instantânea da Almaty, isso aqui tudo tem lá no site do Magazine do EVA. Lembrando aqui a você que se você usar o cupom de desconto COISAS da Nath, tudo junto em maiúsculo, você leva 5% de desconto no valor total da sua compra. O link deles fica aqui embaixo na descrição do vídeo. Cortei aquele excesso em volta ali, gente, e vou cortar, ó, na direção do amarelinho. Que eu já cortei no molde, ó. Pra poder ficar os dois certinhos no mesmo tamanho. Então recortei em volta, essa daqui é a base que vai ficar as nossas latinhas. Então agora é só reservar. Vou começar com a latinha mais gordinha. Você que é professor, não descarta tampa, que pode ser usada pra jogos, né? Aqui eu vou ensinar só o porta-lápis mesmo. Pra que eu já corte com a medida certinha o que eu usei, eu usei fita métrica. E aí, aqui se eu não me engano, é 9 por 33 ou 35, uma coisa assim. Mas você usa aí a fita métrica. Porque vai depender também do tamanho da latinha, qual que você vai usar. E aí, aqui eu vou usar uma estratégia que é a seguinte. Eu vou usar a parte que eu dobrei, que eu fiz a emenda, pra colocar a coruja. Que aí, aqui não fica mostrando nada na parte de trás. Mas antes, a gente vai fazer aqui a decoração dessa corujinha. Os cílios que eu vou deixar pra você, já o bold, você coloca o olhinho dela bem aqui em cima, pra esse cílio não ficar tão grosso. Coloca ele bem, ó, pra deixar aqui em cima mais fino. E aí, como tem gente dizendo, ah, eu tô manchando o EVA quando eu uso o giz pastel oleoso. Esse aqui é da Pentel, é o oleoso, esse daqui é o seco. O que que pode acontecer? Você forçar demais. Colocar o giz no EVA, a gente não tá lavando roupa. É um negócio que você vai, né, ali, ó, com... Se você usar o tom de EVA, de giz mais escuro do que EVA, não precisa, não tem necessidade de você forçar, você parecer a criança quando tá começando na pré-escola, né? Não tem necessidade. Você vai, pouquinho, ó, tô de levinho aqui, usando o vermelho, porque o meu rosa pink, que veio na caixa mais recente que eu comprei, não achei ele tão escuro, então eu tô usando no rosa sempre o vermelho. E aí, o que que acontece? Você não vai ficar depois saindo, ó, ó, eu passo o dedo, ó, ó, tô fazendo força, tá vendo? Não sai. Mas se a gente ficar fazendo força, como se estivesse parecendo criança na pré-escolar, no pré-escolar ou lavando roupa, vai sair muito pigmento. Você vai aplicar muita coisa da barrinha no EVA. Agora, eu também levo em conta que eu tô usando o giz da Pentel. Eu não conheço outras marcas. É da China, essas mais infantis, eu não conheço, só conheço esse daqui. Então, como uma dica a mais pra você, que às vezes tem um giz pastel oleoso que é meio ruim, não funciona direito, fica manchando, não sei. Tá? Eu não conheço a realidade de outra marca sem ser essa daqui. Então, eu vou te dar uma dica que é o seguinte, pega um retalho qualquer e aí você vai fazer um... Nesse caso, nesse caso que eu tô ensinando agora, a gente vai fazer um pouco mais, forçar um pouco mais, ó. Botar a barra um pouco mais forçada. E aí você vai vir com ou aquele paninho do lencinho umedecido do bebê, só que seco, com ele seco, ou com o retalho de EVA, e você vai vir espalhar isso daqui. Aí aqui você vai tascar força, parecendo que você tá lavando realmente roupa, que tá dando aquela areada no tênis do filho. Aqui você dá uma boa forçada. Faz força, bem força. Olha como já ficou diferente da maioria das vezes que eu uso aqui. Ele fica com um aspecto mais realmente esfumaçado, tá? Você pode fazer esse contorno com o giz pastel seco, que são esses da barrinha ali em cima? Pode. Mas quando a peça é maior, é um saco você ficar fazendo esfumaçado. Eu geralmente faço esfumaçado em peças menores, que aí não fica toda a vida. Peças maiores é melhor o giz pastel oleoso mesmo. Aqui, por exemplo, como é um retalhozinho pequeno, eu vou usar o giz pastel seco pra mostrar pra vocês. E aí como eu tenho que usar o tom mais escuro, esses dois aqui estão muito claros. Eu vou usar o marronzinho, que é próximo. E aí eu não passo nele todo, não. Eu dou só uns assim no meio, ó. Aí eu já não uso borda, tá vendo? Quando eu uso o giz pastel seco, eu já faço assim no meio, ó. E deixo uns cantos sem nada, só pra dar um tchan. Não matei meu pai a soco pra ficar usando o dedo esfregando toda a vida assim, coisa grande, né gente? A gente tem que otimizar tempo também. Ó, como é que já deu um tchan. Aqui você pode usar botão, mas como eu não tenho botão aqui, ó. Eu tô com um de cada cor aqui no cantinho, só tenho rosa, azul. Eu vou fazer com a caneta permanente preta. Tem gente que às vezes me escreve dizendo que, ah, eu usei a caneta permanente preta. E manchou pro pessoal lá da academia. É perto de banheiro, é perto de onde sai fumaça de chuveiro, é perto de piscina, é perto do quê? Porque essas peças aqui, esse material, não é pra ser usado em contato com água, tá? Agora dessa vez eu tô trazendo a opção 2. Pra quem não tem botão infantil, pra quem não faz de biscuit. Esse aqui, esse aqui se chama chatom, vem em pacotinhos assim, ó. E a sugestão de hoje pra corujinha é fazer esse chatom de bochecha. Então eu vou colocar aqui bem pertinho do olhinho. Natália, onde que eu acho chatom pra comprar? Geralmente acha em armarinho, loja de armarinho de tecido, aviamento. É, nas cidades que vendem tecido, linha, esses lugares assim. O cabelinho dela também fiz aqui um negocinho da mancha. Vou só fazer uns detalhes assim pra dentro. E aí eu vou colar aqui em cima, ó. Fazer aqui tipo uma saia, uma blusinha, sei lá, um detalhe. Esse daqui é um elásticozinho com esse frufruzinho na ponta. Eu vou virar pra trás pra poder fazer o acabamento. E também eu vou colar. Vou colar aqui, lembrando que eu passei cola só aqui no meio. Eu vou deixar essa corujinha, ela solta. Eu não vou fazer assim. Se você quiser fazer assim, ela vai ficar completamente diferente. Ó, eu quero ela gordinha pra fora mesmo. Essa partezinha, ela já tá pronta e eu vou reservar também. Agora eu vou fazer a outra coruja, que ela é bem magrinha. E eu vou montar ela inteira. Vou fazer o mesmo esquema pra mostrar aqui de novo pra vocês. Vou pegar, como aqui é azul, se eu pegar um azul claro, dessa forma aqui, ó. Aí eu vou ter que forçar aparecendo criança na pré-escola. E mesmo assim não vai funcionar. Então tem que ser tom mais escuro. Esse daqui tá muito fechado, eu vou usar esse daqui. Tá vendo? Se eu usar esse daqui, é a mesma cor do EVA. Então eu tenho que usar tom mais escuro. Para esse jeito que eu tô ensinando em especial, eu passei mais forte, como eu expliquei. Fiz uma marca maior do que eu geralmente faço. E aí eu começo a esfregar. Olha aí. E aí eu repeti aqui com vermelho igual eu fiz com a anterior, né? E vou colocar aqui na... Eu vou ter que ter aqui um cuidadozinho a mais aqui na borda. Porque como depois eu vou cortar... Eu vou colocar aqui a barriguinha dela. Essa aqui tem barriguinha, não vai ter vestidinho, não. Ficou assim, ó. Deixa eu reservar aqui, que agora a gente vai embalar aqui a nossa lata. Essa eu não vou fazer igual a outra lata que eu só passei assim na borda. Dei a volta e depois encontrei aqui e passei a cola de novo. Eu vou passar por mais lugares, porque eu vou cortar essa latinha aqui. Feito isso, eu vou cortar, vou achar aqui o meio. Pode também não ser o meio, tá? Você pode fazer uma parte maior e outra menor. Você escolhe aí. Tem 20 centímetros, então eu vou cortar aqui nos 10. E aí Então, temos aqui as duas metades. Aqui tem o fundo, vai ficar pra baixo. E aqui eu vou fazer um fundo usando um retalho de EVA. Então eu vou passar a cola instantânea na ponta. Vou colar aqui no retalho. Vou dar uma apertadinha. E vou esperar a sacola instantânea dar uma secada pra cortar o contorno. Ó, pra ficar dessa forma aqui. Pra ir adiantando, já fiz aqui o rolinho. Mas o que você vai fazer? Um rolinho mais largo na hora de fechar, ó, do que o palito de churrasco. Aqui no caso tá bem rente. Tem que tá um pouquinho mais largo como esse daqui, ó. Então eu fiz aqui com cerca de 3 centímetros, tá? E aí eu já fechei, fiz um canudinho todo. E eu vou colocar, eu vou colar aqui nessa emenda, tá? O, o... Cortar direitinho aqui de acordo com o que tá a latinha. Então, vou colocar aqui. Todas as emendas a gente busca tampar, né? Aqui no caso vai ficar emenda com emenda. Vou cortar aqui, ó. E aí nessa emenda que tá na lata, eu vou passar a cola instantânea. E a emenda do rolinho que eu fiz vai ficar pra baixo. Vai ficar dessa forma. E aí eu vou repetir aqui também agora com o outro lado. Então, o fundo rosa vai ficar aqui em cima. E eu vou colocar aqui o palito de churrasco. Esse palito, você procura se tiver um mais grossinho, tá? Tem uns que são muito fraquinhos, muito... É... Fica ruim fácil. Fiz a marca onde que eu vou cortar, ó. Que é aqui. E aí esse que é onde eu fiz o corte, eu vou colocar agora ele pra baixo. Pra dar um acabamento aqui nesse... Nesse negocinho que ficou aqui pra fora, eu vou colocar um pompomzinho de 15 milímetros. Só cuidado pra não colar muito no EVA, tá? Cola só no palito de churrasco pra ele poder conseguir rodar aqui. Então, ó. Vai rodar dessa forma aqui pra poder abrir a sua latinha, tá? Agora a gente vai medir como que a gente vai cortar aqui. Então, vou posicionar a minha coruja onde eu quero. Vou olhar aqui, ó, na direção que é pra eu cortar. Qual é a direção? Aqui. Então, agora... Ó. Já posso cortar. Cortei. E agora eu vou colar. Olha só. Esse daqui eu já usei de uma pequena estratégia, que foi o seguinte. Colei tudo, afundei assim, ó. Colei tudo. Só que até aqui, só a cabecinha. Aqui eu já deixei solta pra não ficar muito assim, ó. Mas fica até o gosto, tá? Se você quiser prender mais assim a cabeça aqui, eu quis deixar a orelhinha dela mais solta dessa forma. Então, eu prendi tudo até aqui. E depois eu prendi aqui a parte de baixo do corpinho todo. Então, aqui eu vou usar a cola instantânea pela espessura aqui, ó. Na bordinha. Cuidado pra não colocar a cola lá no palito, tá? Eu vou colocar esse daqui mais pra trás. Por que mais pra trás? Porque aqui vai vir um post-it. Usando aqui um elástico, olha. Você corta ele um pouquinho maior do que o local que você vai usar, né? Aqui no caso, ó. Tem essa largura. Eu deixei um pouquinho mais aqui, porque a gente faz um soladinho aqui. Vou usar aqui a cola quente. Aqui. 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 E aí, ó. Você deixa ele um pouco menor do que a largura que você vai encaixar. Porque como é elástico, né? Dá pra você puxar dessa forma assim, ó. Olha só. Vira aqui pro lado. Pra organizar as coisinhas. Que coisa mais teteia. Eu tenho certeza que se você é professor ou professora vai amar fazer um desse pra você mesma. Se me ama aí no dia do professor. Ou se você é a mamãe, artesã e quer presentear o professor ou a professora da sua filha, do seu filho. Fica muito legal. Tenho certeza que todo mundo vai amar. Se você quiser também ganhar um dinheirinho agora, ó. Essa é a hora que tá chegando o dia do professor. E também pra crianças, pra adolescentes que querem organizar o cantinho, uma escrivania. Né? Acho que fica legal também. Então é isso, gente. Desafio aceito. E se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Deixa o seu like. Tá? Os moldes ficam pra você lá no Facebook. Coisas da Nath. E também no blog Coisas da Nath. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente tá rumo aos 40 mil inscritos. E vai ter especial aqui. Como a gente ainda tá rumo aos Triterove, né? A gente vai fazer um esquenta. Que é... O que que é o esquenta? É um... Uma pré aí. Uma pré-comemoração dos 40 mil. Porque eu tô fazendo uma encomenda que eu tenho certeza que vai ser útil pra todo mundo. Então eu vou trazer a aulinha pra vocês. Vou trazer os moldes também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.